Música Novamente Jesus está falando do reino dos céus e hoje ele compara exatamente aquele homem que encontra um tesouro, vende tudo para comprar aquelas terras aonde ali está o tesouro. Ou aquele buscador de pedras preciosas. Como é bonito colocar o reino de Deus como algo que é fundamental para nós. Mas quantas vezes deixamos de dar ao reino dos céus a sua importância, porque temos tantas outras preocupações, temos tantas outras necessidades e nos deixam tão distantes daquilo que é central, ideal, primordial para o nosso projeto, para a nossa salvação. Onde está a tua preocupação, onde está a tua intenção? É dessa forma que nós construímos em nós o reino dos céus. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. A CIDADE NO BRASIL